Dá pra falar de todas, é muita doença. Mas o que eu acredito? Dengue sempre vem... Dengue lembra, cuidado com os principais termos. Vetor é diferente de causador. Então se cair em prova que quem causa a dengue, quem causa a dengue é o... Aedes aegypti tá errado, tá galera? Não é ele, ele é o vetor ou o transmissor. O causador é o vírus. Então eu caí uma vez em prova até recente que o que que é a dengue, febre e amar... Dengue não. Dengue, chikungunya e zika, elas têm em comum. É o mesmo causador? Não. Não é o mesmo causador, porque o causador são vírus, são diferentes. Dengue, chikungunya e zika vírus, eles têm em comum o mesmo vetor, o transmissor, tá? Então não esquece disso. É a primeira coisa que você tem que ficar na sua cabeça. E questões de dengue nem sempre vem... Não deixar a água parada, tomar cuidado com o mosquito. Não. Vem falando de mosquito geneticamente modificado, criar um mosquito geneticamente modificado. Ou seja, a questão do Enem, o exame nacional, ele vai ter que falar, colocar em foco uma doença que está em foco. Por exemplo, dengue. Mas não necessariamente vai cair, vai ser espalhado por todo o Brasil. Falaram sobre dengue. Mas não obrigatoriamente ele vai falar dos sintomas, ele vai falar da transmissão. Ele pode falar de... Conseguiram produzir uma bactéria que... Encontraram, galera, já... Uma... Uma... Uma saliva de alguns mosquitos, fêmeas. Lembrando que é fêmea. Alguma bactéria que inibe a replicação do vírus. Então o mosquito mesmo tendo vírus, ele não consegue passar para o ser humano. Tá? Cuidado com isso. Outra coisa. O termo contagioso. O Enem tem alguns termos que você tem que saber. Dengue pode ser considerada uma doença contagiosa? Não. Porque você pega através de mosquito. Cuidado isso, tá? Apesar de já cair uma questão falando. Foi raro. Mas uma mãe que pegou dengue conseguiu passar pela placenta para o filho. É muito raro. Mas a doença... Você não pega dengue em contato com uma pessoa. Ai, peguei na... Poxa, fiquei na mesma casa que ela. Peguei dengue. Então ela não é uma doença contagiosa. Porque ela precisa de um vetor. Tá? Tudo bem? Então olha. Lembra dengue? Febre amarela. Lembra que a febre amarela hoje, ela é silvestre. Ou seja, dificilmente você vai... Não pega, na verdade, foi erradicado. Febre amarela é ambiente urbano, galera. Antigamente, ambiente urbano, quem era o transmissor? Era o Aedes aegypti. Hoje, a febre amarela, você pega pelo hemagogos. Hemagogos, ambiente silvestre. Lembrando que uma pessoa tem que viajar, e os dois são viroses, tem que viajar, tem que tomar vacina, no mínimo, 10 dias antes. Porque demora 10 dias. Claro que você não vai tomar 10 dias antes. Vai tomar meses antes. Vai viajar, principalmente, pra fora do Brasil. Eles exigem a vacinação pra febre amarela, tá? Tem vacina. Vacina da dengue já foi produzida. E tá vendendo, principalmente, em algumas regiões, em rede particular. São 3 doses pra vacina da dengue. Então olha aí a atualidade. E você tem que tomar as 3 doses de 6 em 6 meses, tá? Tomou a primeira dose. Daqui a 6 meses, toma a segunda. Daqui a 6 meses, toma a terceira. Eu tô já juntando uma grana aí pra tomar a vacina pra dengue, tá? Tríplice viral. Tríplice viral. Tudo isso aqui é virose. Gotículas de saliva. Transmissão. Olha algumas doenças. Cachumba, sarampo, rubeula. Não cai, tá? Isso aqui. Ah, cachumba, como é que eu vou pegar? Isso aqui já é... São doenças contagiosas. Porque você pode pegar de pessoa pra pessoa, através de gotículas, tá? Cachumba, sarampo, rubeula. Rubeula, as mamães têm que tomar cuidado. Porque pode nascer o filho com má formação, tá? No caso da rubeula. Tríplice viral. Algumas doenças, o Enem gosta muito de água, trabalhar com água. Então algumas doenças que a transmissão é feita pela água. Posso dar um exemplo? Hepatite A. Vai ter problema no fígado. Hepatite A é uma virose. E a gente considera a transmissão dela fecal oral. Por quê? Cocô pra boca. Mas, Kennedy, ninguém come cocô. Como é que é feita a transmissão? Através das tuas fezes. Você vai contaminar alimentos. Você vai contaminar água. Então pode ser feita pela água. Lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos. Hepatite A. Lembrando que a hepatite B, ela por muitos pode ser considerada uma DST. Que pode ser transmitida através de relações sexuais. Outros autores não consideram a hepatite B mais uma DST, tá? A cólera e a leptospirose são bactérias. Cólera também, através da alimentação, lavar bem os alimentos. Oral fical. Você vai ter problemas intestinais, porque a bactéria libera várias toxinas no teu intestino. Leptospirose. Falou enchente em prova, urina de ratos. Água. Falou enchente. Leptospirose. Tem que tomar cuidado também. Amebíase. Então, através de água, alimento. Você pode pegar uma ameba, que pode causar diarreia. Então, a transmissão é pela água. Esquistossomose, que é uma verminose que já caiu no Enem, tá? Lembrando que a esquistossoma mansone, a famosa barriga d'água, você fez, tá lá com o esquistossoma, você tá lá com o verme, fez o cocô próximo da água. Então, sempre tem aquelas, não sei se vocês já viram no interior, principalmente, não sei, tem aquelas casinhas fora que ficam perto do rio. Você vai lá defecar, ou o cara defecou diretamente na água, liberou um ovo, tá, do esquistossoma na água, esse ovo vai dar origem a uma larva, chamada de miracídio, vai encontrar um vetor que é o caramujo, tá, vai ser o caramujo, vai se desenvolver assexuadamente no caramujo, ele é um hospedeiro intermediário, e dele vai sair uma larvazinha chamada de cercária. A pessoa lá tá nadando, qual é o melhor horário pra você pegar a esquistossomose? Kennedy, eu quero pegar a esquistossomose, 10 da manhã às 2 horas da tarde, porque quando o sol tá muito quente, as larvas tendem a sair do caramujo, então você pode pegar. Vai sujar algumas pintinhas no seu corpo, que a gente chama de coceira de nadador, é por onde as cercárias elas entraram no teu corpo, elas vão lá, até transformar na esquistossomose. Falou em molusco, galera, caiu até no Enem, lembra de esquistossomose, aqui algumas doenças, mas é claro, que não adianta só falar, tem muita doença, tem que fazer exercício. Galera, vamos resolver essa questão aqui muito bacana do Enem, fala assim, olha, a Euphorbia mille é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil, e conhecida como coroa de Cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu os mais potentes produtos naturais, molucicida, molucicida, galera, se o nome é molucicida, pelo amor de Deus, é o quê? Molusco, tá? Aí colocou aqui, ou seja, pra matar molusco. O uso desse látex em água infestada por hospedeiro intermediário tem potencial para atuar no controle da galera que já matou a questão, porque ele falou molusco, vai marcar dengue na prova, vai marcar malária? Não. Não é a resposta correta, com certeza, dá uma analisada aí, é a letra E, esquistossomose. Dá uma olhada nessa outra questão aqui, embora treinar, fala assim, medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida na população. Muitas vezes a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada a um pronto de atendimento, relatando que há 30 dias esteve em contato com água de enchente. Olha o macete aqui, galera. Água de enchente. Eu nem adoro essa parte de água. Ainda informa que nessa localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais, e que é coleta de lixo inadequado. Então, lixo na rua, choveu, tem enchente. Ele apresenta os seguintes sintomas, febre, dor de cabeça e dores musculares. Isso aqui não ia te ajudar muito, tá? Mas a questão teve que colocar. Relacionando os sintomas apresentados aos condições sanitárias da localidade, há indicações que o paciente apresenta. Então, numa enchente, pensa lá, cheio de lixo. Quem vai para o lixo? Rato. Xixi de rato. Você vai marcar em prova tuberculose? Não, galera. Dentro das alternativas aqui, seria qual? Leptospirose, que seria a letra D. Difiteria está mais relacionada a problemas respiratórios. Botulismo está mais relacionado a enlatados. Tuberculose, você vai pegar mais problemas respiratórios também. Meningite, lembra que é uma inflamação nas suas meninges, não tem o encéfalo. Então, a letra correta é a letra D. Leptospirose. Bora dar uma olhada nessa outra questão aqui, olha. Investigadores da Universidade de Oxford, na Califórnia, desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti, geneticamente modificada, que é candidata para o uso de busca de redução na transmissão do vírus da dengue. Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas, lembrando que a fêmea que é o vetor, né? A fêmea que é o vetor transmissuela, que é hematófoga, vai pegar o nosso sangue, não consegue voar devido à interrupção do desenvolvimento do músculo. Olha o que ele está falando. A fêmea não consegue voar porque tem uma interrupção do desenvolvimento do músculo da asa dela. A modificação genética introduzida é um gene dominante, condicional, isso é, o gene tem expressão dominante. Basta apenas uma cópia e este só atua em fêmeas. Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade demora ainda anos para ser implementada, pois é uma demanda muito de estudo com relação ao impacto ambiental. Você já fica de olho em uma coisa que o Enem sempre coloca. Dificilmente uma alternativa do Enem correta vai ser exterminar todos os mosquitos. Exemplo, caiu uma questão de escitossomose, sei lá, escitossomose. Exterminar todos os moluscos. Nunca vai acontecer isso porque a prova do Enem é uma prova ecologicamente correta, uma prova que não mata os seres vivos, ela se importa com os seres vivos. Então tem que tomar cuidado. A liberação de machos dessa variedade geneticamente modificada reduzirá o caso de dengue em determinada religião. Kennedy nunca entende por que libera um macho, seu objetivo é atingir a fêmea. Pensa comigo, galera. Se eu levo para o laboratório 100 fêmeas e modifico geneticamente e jogo no ambiente, vão ser 100 fêmeas modificadas. Agora, se eu pego 100 machos e jogo no ambiente e é passado por genes, eu vou atingir muito mais fêmeas. Por quê? Porque os machos podem cruzar com mais de 100 fêmeas. Deu para entender? Então eu posso ter 100 machos que vão cruzar com várias fêmeas. Isso vai passar durante a geração, para os filhotinhos. Os machos vão nascer normais e as fêmeas vão nascer com as atrofiadas. E o objetivo é atingir as fêmeas, porque são elas vetores. Ele quer saber que o número de casos de dengue em determinada região diminui e reduziria. Por quê? Letra A. Diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos. Não, só atinge fêmeas. A questão falou. Letra B. Restringiria a área geográfica de voo dessa espécie do mosquito. Primeiro que é muito geral, é suas fêmeas e o outro. Não precisa, porque a dengue é focal, galera. A dengue, ela é focal. Tem que procurar, por isso que o nome é foco da dengue. Geralmente, quando você tem dengue, ou é no seu vizinho que passou, ou é na sua casa. Bora pegar uma alternativa mais correta? Letra C. Dificultaria a contaminação e a produção do vetor natural. Quem é o vetor natural? É a fêmea. Por que você vai... A contaminação, ela não vai se contaminar, porque como é que o mosquito... Ai, muitas vezes o mosquito já nasce com o vírus. Não. Muitas vezes o mosquito, na verdade, ele pega de outra pessoa que está com dengue. Sabia disso? Então ele não vai se contaminar. E a fêmea não vai conseguir se reproduzir, porque a cópula... Os mosquitos, eles coisam geralmente voando no ar. Por isso que a letra vai ser a letra C. Letra D. Se tornaria o mosquito menos resistente? Não dificultaria a obtenção de alimento pelos magos? Nada a ver. Então a letra correta seria a letra C. Deixa que a gente explica.